Essa casa em Feiratininga foi um marco na minha vida. Morávamos eu, o Lô e o Beto. Era música do todo dia. Foi nessa casa que a gente criou o Clube da Esquina. Por isso eu digo sempre que essa casa foi mais do que uma casa. A casa tinha uma varanda sensacional e era o nosso lugar favorito para ensaiar. Tinha uma luz naquele lugar, sabe, no final de tarde, assim, era uma coisa maravilhosa. A melhor coisa que podia acontecer é a gente fazer música olhando para o mar, aquele marzão lindo, né? Lindo. O Bituca normalmente ele ia compondo bastante, ele fez muita música. E eu também estava compondo bastante. O Beto, multi-instrumentista, tocando muita coisa, ajudando a gente a arranjar as músicas. Era uma interação, né, Beto? A gente vivia música o tempo todo. O que essa casa mais influenciou foi o fato de estar num lugar que não tinha quase ninguém. A gente estava totalmente à vontade. Não tem nem palavra para falar. Amizade era tudo o que acontecia naquela casa, era amizade. É um negócio. Amizade era uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Amizade era uma das coisas mais importantes das nossas vidas.